Bom dia, meu nome é Sullivan France e estamos iniciando mais uma edição do programa Foco e Gestão. Eu vou começar o programa hoje agradecendo uma vez mais pelas muitas mensagens e sugestões que recebi através das redes sociais durante a última semana. Quer entrar em contato com a gente? Anote aí os endereços que aparecem na tela da sua TV. E vamos agora aos destaques de hoje. O objetivo de toda e qualquer empresa é crescer e expandir seus negócios e aumentar o alcance de seus serviços e produtos. Mas existem muitos caminhos e processos até se alcançar o sucesso no mercado. Para que isso seja possível, colaboram em muito as novas visões de negócios, de processos de gestão e como encarar as relações de trabalho e também o uso eficiente de ferramentas inovadoras de administração que estão disponíveis em um número cada vez maior. E o Foco e Gestão está voltado exatamente para isso. O programa traz toda semana para você assuntos inéditos e que vão fazer diferença para profissionais e empresas. Hoje, vamos falar também de um fenômeno que é observado com cada vez mais frequência em empresas que se reinventam. Até algum tempo atrás, anos de tradição em serviços e produtos eram destacados como a qualidade maior de uma empresa. Mas os tempos mudaram, a concorrência aumentou e o consumidor se tornou mais exigente. Por isso, oferecer sempre o mesmo produto, mesmo que ele tenha qualidade, mas sem pensar em inovação, pode provocar a estagnação dos negócios. Se a sua empresa chegou a essa encruzilhada, fique atento, pois é hora de mudar. E alguma vez você parou para avaliar se o seu negócio realmente precisa de uma sede fixa? De uma estrutura em um grande espaço físico que necessite de investimento em reformas, mobiliário e infraestrutura? Saiba que muitas empresas realizam seus negócios com eficiência e redução de custos em escritórios alugados ou dentro do sistema de co-working. E você não pode perder também a reportagem que vai mostrar as tecnologias que ajudam empresários a gerenciar com mais eficiência os gastos de suas empresas. Também vamos bater um papo com Guilherme Cavalieri, que é vice-presidente de desenvolvimento humano da Latam, Serasa Experian. O Guilherme possui experiência de mais de 30 anos em recursos humanos e já trabalhou em empresas como LG, TAM e Unilever. Com uma carreira tão rica, ele tem muita coisa para contar para a gente. Você não pode perder. Mas agora é a vez do nosso quadro Giro no Mundo. Vamos ver as notícias interessantes e curiosas que escolhemos para mostrar aqui para vocês. Um anel inteligente quer acabar com o problema de casais que gostam de assistir séries de TV juntos. Os anéis ficam conectados por um aplicativo e o serviço de streaming, como o Netflix, por exemplo, só vai funcionar se o casal estiver junto. Ou seja, não é mais possível assistir as séries preferidas do casal sozinho. Pelo menos duas coisas eu tenho certeza que esse anel vai evitar. Evitar brigas e spoilers entre os casais. Quem ama café com certeza vai querer experimentar. Dois irmãos eslovacos criaram o primeiro café transparente do mundo. O objetivo é evitar que a bebida manche ou acabe amarelando os dentes. O Clear Coffee é feito com água, grãos de café arábica e sem qualquer adição de adoçante ou açúcares. Os irmãos não revelaram o segredo da transparência, mas garantem que o produto não possui nenhuma química prejudicial à saúde. Interessante. Além do mais, parece um produto que pode fazer sucesso pela novidade que traz com esse visual moderno. Se o gosto for realmente bom, pode ganhar mercado. Cientistas criaram o útero artificial para salvar um bebê cordeiro prematuro. O feto permaneceu durante semanas na estrutura que tinha líquido amniótico e forneceu tudo o que o feto precisou para crescer. Tinha até mesmo um cordão umbilical artificial. A expectativa é que a tecnologia possa ajudar bebês humanos no futuro e os testes podem começar em alguns anos. Emocionante isso. Imaginem quantas crianças prematuras podem ser salvas e se desenvolver com mais garantias. Vamos torcer para que a tecnologia seja desenvolvida para humanos. A gente já falou bastante de carros voadores aqui no programa e parece que o futuro está cada vez mais próximo. Na Alemanha, uma startup realizou testes bem-sucedidos com um veículo elétrico que consegue transportar cinco pessoas e voar nos sentidos vertical e horizontal. O Lilian Jet é movido à bateria e tem autonomia de 300 quilômetros. E uma startup americana apresentou uma espécie de máquina voadora pessoal que deve ser vendida ainda este ano. O projeto é apoiado pelo cofundador do Google. E a aeronave de um assento apenas decola e aterriza verticalmente, pesa cerca de 100 quilos e voa a uma velocidade de até 40 quilômetros por hora. Pelo jeito, essa é mesmo uma tendência que vem ganhando força. Não duvide que em breve você pode estar cruzando a cidade se sentindo como o personagem de um desses desenhos futuristas voando por aí. A Mastercard lançou um cartão de crédito com sensor de impressão digital. Combinando o chip com a biometria, a segurança na hora da compra é reforçada e pode substituir as senhas. Com a nova tecnologia, a transação só é liberada após verificar a impressão digital do usuário. A novidade será testada nos próximos meses em lojas da Europa e da Ásia. Muito conveniente essa inovação. Mais segurança para o uso de cartões de crédito é sempre bem-vinda. O Classroom, ferramenta educativa do Google, agora permite que qualquer um compartilhe conhecimento online. O serviço gratuito possibilita a criação de turmas e interação com os estudantes utilizando pesquisas, tarefas e conteúdos diversos. Ferramentas que difundem o conhecimento, a troca de experiências e a cultura podem ser as grandes aliadas para o combate às deficiências no sistema educacional de vários países, inclusive no Brasil. Que, por sinal, em matéria de educação, tem que evoluir muito ainda. Voltamos já já com o Foco em Gestão. Vamos receber aqui no estúdio Guilherme Cavalieri, Vice-Presidente de Desenvolvimento Humano da Latam, Serasa Experian. Não saia daí, eu volto já já. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine! O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade, experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! A ISLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Foco e Gestão, aqui pela Record News. E agora você vai ver uma reportagem que mostra a importância da reinvenção de uma empresa. Uma nova realidade de mercado, acompanhada por inovação e diversificação de serviços e produtos, forçou empresas tradicionais e admiradas durante décadas pelo consumidor a oferecer inovação. Vamos ver a reportagem? Toda empresa sonha em colocar um produto no topo do mercado. Se tornar referência em uma área de negócios ao ponto de fazer a marca se confundir com o produto, é o mais claro sinal de sucesso absoluto. É o que acontece com o refrigerante de laranja, com a lã de aço e também com as canetas esferográficas, popularmente chamadas apenas de canetas BIC. Mas, uma vez consolidada como líder em um mercado por tanto tempo, faria sentido a BIC direcionar esforços para algo como esportes náuticos, por exemplo? Se a sua resposta foi não, pense novamente, pois é exatamente onde ocorreu a mais recente disrupção da empresa, por meio da BIC Esportes. Mas, de onde surgiu a BIC Esportes? Marcel BIC era um grande velejador. Ele correu a America's Cup duas vezes no volta ao mundo. Ele gostava muito do marco. Com isso, ele desenvolveu uma equipe para desenvolver produtos para assessorar a sua própria equipe. Mas, ele desenvolveu uma coisa que se chama BIC Tech, que é uma tecnologia de combinações de fibras, que fez com que pranchas de windsurf, por exemplo, quase ficassem inquebráveis. Na década de 70, todo mundo falava, não, a prancha de windsurf da BIC é inquebrada. E hoje a BIC Esportes é a segunda maior companhia de artigos náuticos do mundo. Só que, ele tem uma penetração mais em quem realmente consome esse tipo de produto. E a gente não vê a marca BIC como é a marca BIC no mar por aí. E os surfistas, eles têm o seu próprio shape, fazem a sua exclusiva. Mas, quando você vai em qualquer hotel, ou em qualquer lugar onde se precisa de um artigo simples, barato e durável, como os hotéis e tal, você vai ver artigos BIC, BIC Esportes. Mas se engana quem pensa que a inovação na BIC se resume às aventuras em alto mar. Os produtos que vieram após as canetas já representaram grandes reinvenções em outros tempos. A essência da BIC, o DNA da BIC, é transformar coisas ou práticas do dia a dia em atividades simples, fáceis de serem praticadas. Ele criou um dispositivo, uma válvula de liberação de gás e uma cápsula de proteção e trouxe o isqueiro BIC no começo de 70. O que mais o consumidor faz no dia a dia que é complexo e que a gente pode facilitar? Barbeado. Todo dia o homem se barbea normalmente. Então, nesse hábito diário, que era um pouco complexo, porque se você lembrar o seu tio, o seu avô, você lembra daquela lâmina que tem duplo fio, que você punha no aparelho, apertava, tinha que ajustar, às vezes quando cortava a mão, era uma lâmina só dura e você tinha que fazer a barra com aquele aparelho. Já era uma evolução da navalha e tal, mas era um produto difícil de você montar e preparar. E a BIC, pouca gente sabe, ela desenvolveu para o primeiro produto um aparelho descartável de barbeado. Então a BIC lançou essa categoria, lançou essa facilidade e praticidade do mundo. O sucesso é efêmero, por isso empresas não devem se acomodar em zonas de conforto de produtos consagrados. A BIC é mais um exemplo de que mesmo quando uma empresa é referência numa área de negócio, é a constante busca pela reinvenção que mantém uma companhia no topo. Nenhuma empresa pode se basear e viver em cima só de um produto. Os jovens, cada geração, tem um novo consumo, um novo consumo de mídia, um novo consumo de produto ou utilidade. E a gente sabe que a interatividade digital com o analógico está cada vez maior. Internet não matou a revista, mas ela tem interação. Internet não matou outros meios, mas tem interação. E com isso a BIC traz algumas ferramentas que mantêm o intuito de interagir com o analógico digital. Muitos afirmam que chegar ao topo não é o mais difícil, mas sim se manter lá. A reinvenção pode, nesse caso, ser uma ferramenta que perpetue marcas e produtos nas prateleiras por muitos e muitos anos, conquistando assim a fidelidade do consumidor. Vocês já devem ter ouvido falar na Serasa, a empresa de análise e informações para decisões sobre crédito e apoio aos negócios. Quem são as pessoas que fazem a empresa? E como são geridas essas pessoas que muitas vezes lidam com dados e informações preciosas de cada um de nós? Eu vou convidar agora, para a nossa entrevista de hoje no Foco em Gestão, o Guilherme Cavalieri, Vice-Presidente de Desenvolvimento Humano da Serasa Experian. Tudo bem, Guilherme? Um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu, sou Ivan. Muito bom estar aqui com você. Parabéns pelo programa. Seja muito bem-vindo. Atualmente, Guilherme, qual que é o grande desafio da Serasa? Então, a Serasa é uma empresa que está passando por uma mudança muito grande. A gente precisa estar conectado com o mercado e o que a gente hoje procura dedicar um esforço muito grande é de ser uma empresa, primeiro, que esteja muito próxima dos consumidores. Uma empresa que, de fato, entenda não só as necessidades dos clientes, empresas e pessoas jurídicas, mas também pessoa física. Até porque quem está atrás de um CNPJ é um CPF. Então, evidentemente, que entender a dinâmica do mercado, entender as exigências dos consumidores é fundamental pra gente. Por ser uma empresa, eminentemente, também de tecnologia, a gente precisa passar por uma transformação interna e olhar para o mundo digital. Então, a empresa hoje pretende ser, nos próximos anos, a maior empresa digital do Brasil. Essa é a nossa ambição e eu tenho certeza que a gente será muito bem-sucedido nessa jornada. Muitas pessoas, acredito que, assim como eu já tive essa percepção e depois de passar algum tempo dentro da Serasa, lá em 2012, 2013, eu mudei completamente a minha percepção. Muita gente acha que a Serasa é só aquela empresa que fornece as informações sobre o seu crédito, sobre o seu CPF. E não é só isso. A Serasa é muito mais do que isso. Se você pudesse elencar aqui pra nós, pra esclarecer um pouquinho, pro telespectador, quais são os principais produtos da Serasa hoje, além da análise de crédito? Claro. De fato, essa, quando eu comentei da dimensão e de atuação em outros mercados, eu estava exatamente me referindo a essa abrangência que a empresa tem hoje. Ela, de fato, foi uma empresa que está completando 50 anos, ano que vem, nascida dos bancos, com esse propósito. Uma empresa para fazer análise de crédito dos clientes dos bancos. Evoluímos, passamos a atuar em outros segmentos, passamos a atuar na indústria, no varejo, indústria de telecom, fornecendo informações de crédito pra essas outras dimensões do mercado. E também passamos a atuar com outros tipos de soluções. Por exemplo, hoje a gente fornece informações para os consumidores que querem, por exemplo, ter um produto antifraude. Então, você recebe ali um mapeamento do seu CPF, 24 horas por dia, qualquer tentativa de fraude, de consulta do seu CPF, você é avisado pelo seu telefone. Então, desde atuar, de fato, em formações de crédito, mas passando também por toda uma parte de analytics, que é a construção de plataformas para tomada de decisão. Informações de consultoria. Hoje nós somos uma empresa também de consultoria, que ajuda outras empresas a desenvolver os seus negócios. Então, há uma gama, assim, bastante grande e diversificada de negócios que, felizmente, até em função da Experian ter adquirido a Serasa, em 2007, deu essa dimensão muito maior. A gente tem trazido muitas soluções tecnológicas que estão sendo desenvolvidas em outros países aqui para o Brasil também. Então, eu acho que essa é uma abordagem bastante amplificada que a Serasa tem hoje em relação à sua atuação no mercado. É muito mais amplo do que muita gente pensa. É, sem dúvida. E eu diria que esse é um desafio que a gente tem também, que a gente precisa deixar de ser uma empresa com uma imagem negativa. Pelo contrário, a gente hoje está trabalhando com o histórico de crédito positivo. Então, deixar de trabalhar somente com as informações que são ruins para as pessoas, a gente precisa trabalhar e construir essa imagem de que a Serasa Experian é uma empresa que fornece soluções, que está ao lado do consumidor para ajudar na melhor tomada de decisão de crédito ou financeira que ele venha a ter. Interessante. E me diz uma coisa, Guilherme, voltando um pouquinho agora, olhando para a gestão de pessoas. Como é que a Serasa hoje promove a gestão e o treinamento de talentos dentro da empresa? A Serasa tem um histórico bastante positivo, eu diria, no que se refere à questão de gestão de pessoas. Empresa que foi premiada durante muitos anos como a melhor empresa para se trabalhar. E quando eu cheguei lá, o grande desafio que se tinha era de continuar essa evolução da empresa, com esse momento de mercado, mas sem perder esse bom histórico que a empresa tinha de uma empresa que seja focada nas pessoas, que se preocupe com as pessoas. Então, esse é um desafio que a gente vem enfrentando todos os dias. O que nós temos feito? Primeiro, a gente está hoje muito conectado com a Experian. Então, os nossos programas hoje, nós temos programas locais e temos programas globais. A carreira das pessoas, ela começa aqui no Brasil e pode ser feita aqui no Brasil, mas também amplia para outros países. Só para te dar uma ideia, hoje nós temos 11 brasileiros trabalhando em outras unidades da Experian no mundo. Então, essa dá uma dimensão muito maior do que uma empresa só nacional. O nosso processo de gestão de pessoas é um processo, eu diria, bastante já conhecido no mercado. Nós temos o nosso processo, o nosso ciclo de avaliação de desempenho, de avaliação de potencial, plano de sucessão, que começa, é feito aqui e depois discutido globalmente, até para propiciar a carreira internacional, e os programas de desenvolvimento. Então, nós temos desde programas de coaching, programas de mentoring e treinamentos formais. Trabalhamos com cursos que são desenvolvidos aqui, para capacitar os líderes e os gestores, até com programas externos e parcerias com universidades, etc. Você disse que hoje tem 11 brasileiros que estão fora, que saíram daqui e que estão fora. O inverso também acontece? Também acontece. A gente tem, até bem pouco tempo, dois expatriados, dois americanos trabalhando aqui, hoje temos um, e faz parte de qualquer multinacional, trazer expatriados para cá e levar brasileiros para fora. Hoje, a nossa balança é positiva, nós estamos exportando mais do que importando talentos. Interessante, eu ia te perguntar justamente isso. Você disse que teve dois americanos aqui, tem 11 brasileiros, hoje tem um americano. Qual é o critério para o brasileiro sair? O que ele precisa reunir na sua grade de competências, de habilidades, enfim, para que ele consiga pensar nessa carreira fora, ou quem sabe até partir para uma carreira fora? Você sabe que a grande maioria desses brasileiros que estão fora, saíram porque eles, voluntariamente e preocupados com a sua carreira, batalharam e conseguiram cavar um espaço, vamos dizer assim. A Experian divulga todas as vagas que tem disponíveis no mundo na intranet. Sabendo disso, eles foram lá e se candidataram, passaram por entrevistas e foram aceitos. Então, eu diria, a primeira coisa é você ter a vontade, ter o desejo de ir atrás e construir a sua própria carreira. A segunda, e eu acho que a gente aqui no Brasil tem profissionais excepcionais, é você tecnicamente estar em igualdade de condições com profissionais de outros países do mundo. Esses 11 mostraram que sim, que estão. Então, foram escolhidos e hoje fazem sua carreira fora do Brasil. E aí, você tem desde alguns dos Estados Unidos, tem alguns na Europa. Tínhamos um na Ásia, acabou de sair. Temos aqui na América do Sul também, uma pessoa na Colômbia. Então, eu acho que faz parte de uma dinâmica e nós, brasileiros, que temos essa ambição, encontra na Serasa, aqui no Brasil, um solo muito fértil para uma carreira internacional. Clem, muito se fala no meio de RH, no meio de gestão de pessoas, sobre o apagão da liderança. A dificuldade hoje de você formar um indivíduo com competências de um líder, fazer a gestão de pessoas. O que a Serasa faz hoje, se é que faz alguma coisa, para identificar no jovem, que seja um analista ou que seja um coordenador ou que ainda não tem necessariamente um cargo de liderança, que não seja nem a primeira faixa de liderança, o que ela faz para reconhecer os talentos da empresa com potencial de liderança? O nosso processo, Sulivan, é um processo que procura seguir os fluxos do negócio também e conectar o desenvolvimento das pessoas ao fluxo do negócio. Então, quando a gente faz o nosso planejamento estratégico, que é montar onde a gente quer chegar nos próximos anos, a gente procura fazer a conexão do planejamento e desenvolvimento das pessoas conectadas a esse mesmo propósito. Nós fazemos a avaliação de desempenho e fazemos a avaliação de potencial. Na avaliação de potencial, a gente procura, dali, tentar identificar características das pessoas, com base nas nossas competências, que a gente tem desenvolvido globalmente, quais são as pessoas que se identificam e que têm potencial para chegar a uma posição de liderança. Isso acaba acontecendo de uma maneira bastante clara. As pessoas que, de fato, mesmo que em estágio inicial da carreira, começam a demonstrar aptidão para serem líderes, e eu diria talvez a mais importante, é ela querer fazer uma carreira e querer ser líder. E nem todo mundo tem essa vontade. Tem pessoas que preferem ser bons técnicos. E esse é um cuidado que nós, gestores da área de desenvolvimento humano e líderes da empresa, temos que tomar. Às vezes, para querer acelerar a carreira, você tira um bom técnico e cria um mau líder, porque a pessoa não tem a aptidão, não gosta desse tipo de atividade, de atributo, porque ser líder não é uma coisa simples. Você precisa ter uma grande iniciativa e, é claro, você pode se capacitar para isso, não tem dúvida nenhuma. Se você quiser, você se capacita e vira um bom líder. O que a gente tem procurado fazer é desenvolver, nos programas de desenvolvimento interno, desenvolver os líderes e os potenciais para isso com esse objetivo. Lerno, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós continuamos com a nossa conversa no próximo bloco. Nós já voltamos daqui a pouco com foco em gestão. Não saia daí! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo o que você faria? Viva a vida! Vitafine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos O Espaço França conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir! A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado com profissionais renomados e metodologia exclusiva Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Foco e Gestão E eu continuo essa interessante conversa com o Guilherme Cavalieri Vice-presidente de Desenvolvimento Humano da Serasa Xperia Para você que chegou agora, nós falamos sobre a atuação abrangente no mercado Soluções tecnológicas e gestão de pessoas da Serasa Xperia Guilherme, você mencionou na primeira parte da entrevista que vocês possuem coaching dentro da Serasa Como é que se dá esse processo de coaching dentro da Serasa hoje? Quais são os níveis? Como é que funciona de uma forma geral? A gente leva esse processo de desenvolvimento bastante a sério Então, a identificação da necessidade do coaching, ele está inserido dentro do nosso processo do ciclo de performance e avaliação de potencial No momento que a gente fecha o ciclo e começa a construção dos programas de desenvolvimento individual Se identifica a necessidade do coaching Essa necessidade, ela é identificada entre, às vezes, do próprio indivíduo ou do líder do indivíduo E ela visa cobrir gaps que a gente procurou identificar durante o processo de avaliação É um processo bastante sério Hoje, a gente tem aproximadamente umas 15 pessoas fazendo coaching na companhia A gente pega de um nível de gerência plena para sênior e diretores Porque é um investimento importante E a gente realmente precisa fazer alguma coisa de maneira mais seletiva E o foco, normalmente, desse desenvolvimento é em competências? É em competências e a grande maioria, por incrível que pareça, é ligada à gestão de pessoas São, às vezes, pessoas que já estão até em um nível mais avançado de carreira Mas que encontram ainda gaps na gestão dos seus liderados Que pode ser desde não ser uma pessoa muito próxima, um líder muito próximo Pode ser com dificuldades de se comunicar, pode ser com dificuldades de dar feedback Então, que são atributos básicos de um líder, de pessoas E que precisam ser ensinados e desenvolvidos para que ele, de fato, seja um líder completo Qual a expectativa da Serasa para esse ano de 2017? Que a gente já está entrando, já entramos aí no quinto mês E essa recessão dos últimos dois anos, ela atingiu a Serasa? Olha, na verdade, até pelo que nós falamos no primeiro bloco Que foi exatamente a questão da diversificação do negócio A gente conseguiu atravessar esse momento de crise, eu diria, com bastante competência Nós crescemos, entregamos o resultado ao acionista Mesmo numa situação de economia diversa Isso se deu, basicamente, em função da diversificação do negócio Atuar em mercados diferentes Eu diria, por uma boa competência da gestão Então, passamos, talvez, pela fase mais turbulenta da economia A gente começa a olhar 2017 com mais otimismo Os indicadores que a gente tem, que produz lá dentro da Serasa Mostram que a economia começa a dar sinais de recuperação Então, desde inflação sob controle, balança comercial Desemprego ainda, provavelmente, algo que vai se recuperar um pouco mais no final desse ano Ou no próximo ano Mas os demais indicadores são positivos Então, a gente está otimista com o ano Fizemos um plano ambicioso de crescimento esse ano E estamos convencidos que a gente vai chegar novamente e entregar o resultado ao acionista E, no final de 2016, a Serasa Experian assinou um acordo Que prevê a promoção da cultura, da inclusão e diversidade nas organizações Você pode contar um pouquinho para nós como que se deu isso, sobre isso? Como é que é esse programa de inclusão e diversidade nas organizações? Então, a Serasa fundou já Ela tem uma experiência longa de atuar nessa área de inclusão E, principalmente, e o nosso histórico grande, grande experiência que a gente tem É do portador com deficiência física, o PCD Felizmente, durante muitos anos, a gente preparou a organização Para ser uma empresa inclusiva e tratar de uma maneira muito diferenciada o PCD E, felizmente, há dois anos atrás, em 2015, a gente foi reconhecido como a melhor empresa Para o PCD trabalhar, pelo Estado de São Paulo O que nos dá muita alegria Eu acho que é um reconhecimento muito justo de um trabalho que foi desenvolvido ao longo desses mais de dez anos Parte dessa história foi a criação da rede empresarial Rede empresarial são várias empresas que constituíram uma rede que busca exatamente Incentivar outras empresas e ajudar outras empresas nessa questão da inclusão do PCD Somos fundadores e fazemos parte do órgão diretor dessa rede E essa rede criou um documento, e nós somos signatários desse documento Que exatamente ajuda e promove, nos comprometemos a ser uma empresa que promove a inclusão do PCD Nos seus diversos aspectos, desde o ambiente físico, um ambiente onde a mobilidade do PCD está facilitada Até preparação da liderança, ter um bom processo de comunicação Fazer com que o tema faça parte do nosso planejamento, da nossa estratégia E, com isso, incentivar outras empresas a fazerem a mesma coisa Em momentos de crise, como esses últimos dois anos que o Brasil vem enfrentando Qual é a fórmula para o RH vencer? Olha, eu diria que a fórmula mágica é você ter boas pessoas Eu acho que é fundamental, dentro da sua equipe, você contar com pessoas que sejam muito boas, muito competentes Num momento de crise, as empresas, às vezes, são tentadas a fazer cortes a qualquer custo Então, eventualmente, cortar pessoas é uma tentação que as empresas têm E que acabam, de certa forma, dando um tiro no pé Porque a economia retoma e, depois, até você contratar as pessoas que serão úteis e necessárias para as empresas continuarem desenvolvendo Vai levar um tempo Então, eu diria que o papel da área de gestão de pessoas É ser um contraponto, às vezes, para a área financeira que precisa promover cortes E eu contraponto no sentido de que segurar quem são os talentos Promover cortes onde for de fato necessário Se possível, mexendo o mínimo possível nas pessoas E, se necessário, fazer as negociações Com sindicatos, por exemplo, que é muito comum A gente tem visto algumas empresas tentando negociar redução de jornadas com redução de salário Para poder atravessar um momento de crise Você pode contar para nós alguma ação inovadora que o RH implementou E que trouxe resultados? E que resultados positivos foram esses que foram trazidos para a Serasa? Eu acho que, talvez, até, de certa forma, ligado a esse tema anterior De respeitar as culturas e de criar empresa que cresce por aquisição Há dois anos e pouco atrás, a Experian, globalmente, sentiu necessidade De se reposicionar no mercado Até em função de todo o dinamismo que o mercado tem Ela precisava mostrar e se adaptar ao que o mercado estava exigindo Então, muito mais do que simplesmente criar uma logomarca E lançar uma nova logomarca no mercado Ela buscou um total reposicionamento De como ela vai se relacionar com seus clientes e com seus consumidores E foi um processo muito interessante E aí a área de desenvolvimento humano teve um papel importante Foi um processo que nasceu de dentro para fora Entendendo as demandas do mercado Ela começou a se reposicionar internamente Criar uma nova cultura Então, essa questão de entender o consumidor Estar próximo do consumidor Foi algo que a gente começou a desenvolver internamente E foi esse reposicionamento do mercado Foi um projeto de dois anos Começou a ser discutido muito internamente Quais eram os traços de cultura que precisariam ser alterados E aí nós criamos o que a gente chama de o Experian Way São cinco novas competências E que estão sendo traduzidos nos diversos programas de gestão de pessoas E fomos desenvolvendo o que seria a nova maneira da gente Como é que a gente gostaria de ser reconhecido no mercado Criamos um conceito Lançamos esse conceito internamente Para todos os funcionários Seis meses antes de ir para o mercado Que era exatamente para propiciar os 17 mil funcionários no mundo inteiro Entender o que a companhia estava passando E como ela gostaria de se posicionar no mercado E só depois é que ela for ao mercado Que aí quando lançou a nova marca Lançou o novo funcionamento no mercado Guilherme, foi muito bom falar com você aqui Quero agradecer demais a tua presença aqui Nesse papo tão esclarecedor Sobre não só a atuação da Serasa Negócio Serasa Mas também a gestão de pessoas Muito obrigado, Sulimo, pela oportunidade Prazer muito grande estar com você E mais uma vez, parabéns pelo programa Eu que agradeço a sua presença A revolução tecnológica que vivemos Desde o fim do século passado É um caminho sem volta na vida de todos nós E hoje tem tecnologia pra tudo Mas há uma área específica Em que ela ajuda muita gente A organizar uma função essencial Em nossas vidas Que é justamente administrar nossa receita E controlar os gastos com mais eficiência Hoje essas ferramentas São essenciais também Para o gerenciamento financeiro de muitas empresas Vamos conhecer um pouco disso na nossa reportagem Você lembra da última vez que escrever um bilhete de próprio punho Ou guardou um comprovante de pagamento? Era primordial para manter as finanças organizadas E principalmente economizar Com as facilidades de um mundo cada vez mais digital Alguns hábitos tradicionais estão dando lugar a aplicativos que tornam o dia a dia mais prático Agora uma nova onda de apps está chegando para nos libertar de tabelas, planilhas e programas de computador Essas ferramentas permitem agilizar tarefas demoradas e repetitivas Possibilitando planejar atividades de forma estratégica Ricardo Gonçalves viu uma oportunidade nessa mudança Ele criou um app que resolve a dificuldade de muitos empreendedores Na hora de contabilizar os quilômetros rodados E colocar as contas da empresa em dia O aplicativo para celular registra tanto os gastos Quanto a distância percorrida por funcionários Uma ajuda e tanto para negócios que envolvem viagens a trabalho com frequência A expense ela tem uma gestão muito focada para o administrador O administrador coloca todas as informações de políticas dentro da empresa Valores de reembolso de quilometragem, de estacionamento, alimentação Além de uma inteligência que nós programamos dentro do sistema E ele avisa o administrador de tudo que está fora do compliance da empresa Com isso o gestor consegue ter uma visibilidade que até então ele não tinha E o sistema mostra vários alertas em vários momentos O administrador vê aqueles alertas Corrige aquilo que está fora da política E aí só é reembolsado Solicitado o reembolso daquilo que realmente a empresa tem que pagar para o funcionário Com isso a empresa tem gestão e economia dentro dos lançamentos das despesas deles Depois de cadastrar as informações O programa avisa automaticamente quando algo está fora dos padrões e das políticas da companhia Todo lançamento de despesas é tirado uma foto do cupom fiscal E a gente utiliza uma tecnologia chamada OCR dentro da plataforma Que pega aquela foto, transforma em texto e procura informações Que normalmente o gestor não visualiza Então por exemplo, bebida alcoólica Outros itens que não podem ser consumidos ali durante o trabalho Então o sistema vai lá, identifica e traz um alerta para o gestor Então isso é uma coisa que diferencia bastante o Xpense Essa inteligência de poder reconhecer uma foto A partir de uma foto, informações que estão naquele cupom fiscal A parte de quilometragem, todo o reembolso de quilometragem é feito por GPS do celular Então a partir do momento que o colaborador sai da empresa e vai para algum cliente O sistema já começa a monitorar aquele percurso e vai calculando o trajeto E no final, o que acontece? O sistema calculou aquele trajeto e vai reembolsar exatamente o valor que a empresa permite Já André Macedo decidiu usar a tecnologia para eliminar completamente o papel da vida das pessoas O empresário percebeu que poderia resolver um problema que muitos enfrentam na hora de administrar as despesas Observando as dificuldades mais comuns Ele desenvolveu um aplicativo que apresenta os gastos de uma forma simplificada O Zero Paper te ajuda a enxergar suas despesas e receitas Você consegue cruzar essas informações e entender rapidamente para onde está o seu dinheiro Obviamente tomando decisões melhores de onde você pode economizar dentro da sua empresa Normalmente as pessoas sabem exatamente quanto ganham Mas não sabem exatamente quanto gastam Então o Zero Paper te alerta Nós temos alertas por e-mail, por SMS Para dizer quando você tem que pagar e o que você tem que pagar Então você tem uma completa visão das finanças da sua empresa em toque de poucos minutos A gestão inteligente de cursos e finanças por meio de aplicativos Hoje permite que as empresas tomem decisões mais rápidas e além da economia tornem os processos mais fluidos Boa parte das soluções digitais exige que o colaborador utilize apenas recursos já embarcados no celular Como o GPS e a câmera fotográfica Seja para enfiar documentos ou digitalizar comprovantes Os novos aplicativos podem mesmo agilizar tarefas e proporcionar maior produtividade e tempo para as pessoas Com acesso à tecnologia custando menos, essas soluções inovadoras estão cada vez mais à nossa disposição Agora cabe a cada um escolher sair da zona de conforto e experimentar novas ferramentas Afinal, não dá para alcançar mais resultados usando sempre a mesma fórmula E no próximo bloco vamos mostrar para você que é possível ter uma empresa mesmo sem uma sede própria Os escritórios de aluguel e os co-workings onde você compartilha o local de trabalho Podem ser a solução para o seu negócio, principalmente para quem está começando Não saia daí! O Foco em Gestão volta já já! Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva Vida! Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada Com sofisticação e requinte para eventos corporativos O Espaço França conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado Com profissionais renomados e metodologia exclusiva Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional Com os treinamentos da elite do coaching no Brasil Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Foco e Gestão A maneira como realizamos nosso trabalho está mudando E os espaços profissionais seguem essa mesma tendência Agora, nem sempre é essencial ter uma sede fixa E gastar dinheiro na organização de um espaço de trabalho Por isso os escritórios de aluguel e os co-workings ganham força Vamos conhecer dois exemplos na próxima reportagem Quando se pensa nos principais gastos que se tem até abrir as portas de uma empresa O espaço físico sempre será uma das maiores despesas A compra de um escritório, o aluguel de um andar em um grande centro comercial Ou até mesmo a construção de uma sede Acabam consumindo boa parte do orçamento do projeto Temos duas situações que limitam ainda mais esse tipo de aquisição Pequenas empresas ou startups E grandes empresas que na crise econômica precisam otimizar seus espaços e despesas As empresas mudaram E as demandas também Hoje, além da pura busca por resultados, personalização de serviços e otimização de custos estão em alta E é nesse espaço que os escritórios compartilhados e os espaços de co-working estão crescendo O escritório compartilhado hoje está crescendo muito A gente aprendeu a dançar conforme a música Então, se a economia está ruim, as pessoas precisam fazer downsizing e precisam reduzir o custo A gente conseguiu que essas pessoas reduzissem 40% o custo delas E quando a economia, por exemplo, está muito boa As pessoas querem criar, querem começar novos empreendimentos E é uma maneira de sair do home office e montar o seu escritório Num lugar que ela não precise investir tanto dinheiro Serviços de co-working têm sido cada vez mais procurados Mas é importante saber a diferença entre o co-working e os escritórios de aluguel O co-working, ele é o compartilhamento de espaço aberto Como esse que temos aqui Entre várias empresas, onde não há uma estação de trabalho fixa O que eu quero dizer com isso? Ele estimula muito mais a comunidade e o networking Do que o escritório flexível, porém que ele ainda é compartimentado em pequenas salas Se você é uma startup, se você é um pequeno empreendedor Estar no co-working é um negócio que funciona legal Passa uma imagem mais jovem, tem essa geração dos millennials Que aproveita muito desse produto Enquanto um grande escritório de advocacia, por exemplo Ele vai geralmente estar tendencioso a ter escritório flexível, compartimentado Onde ele consegue ter um pouco mais de confidencialidade em tudo que está sendo feito E passar uma imagem um pouco mais corporativa Os dois produtos estão aí, eles se complementam Eles não competem entre si Porque o cliente do escritório compartilhado Em determinado momento ele pode estar num dia que ele quer utilizar o co-working E vice-versa E como saber se é interessante para o meu negócio apostar nesse formato de espaço corporativo? Eu sempre recomendo que ele se faça três perguntas A primeira Ele realmente tem o capital para investir no escritório próprio? Essa é a principal Porque o mercado imobiliário brasileiro e no mundo, mas o brasileiro em específico Ele geralmente é entregue em lajes que tem um maior tamanho E elas são entregues em condições não prontas para se trabalhar Então em 99% dos casos o cliente vai ter que fazer um investimento no escritório dele Então a primeira pergunta é Eu tenho esse capital para fazer um investimento? Sim ou não? A segunda pergunta, questão de prazo O mercado imobiliário trabalha com um mínimo de três anos em geral Enquanto no escritório flexível ele pode assinar por dia Então se a demanda dele é uma demanda que ele não tem certeza ainda do prazo Ele tem que se perguntar aqui Então se ele respondeu sim a essa primeira pergunta Sim a essa segunda pergunta Ele já é um grande candidato E terceiro e também muito importante é a relação de custo Tá bom, muitas vezes ele tem o capital Ele pode assinar por prazos mais longos, por exemplo Mas e o custo do dia a dia? E manter esse escritório Então ele tem que colocar essas três vertentes aí Analisar bem É importante destacar ainda a outra característica dos escritórios compartilhados A possibilidade de networking diário com empresas de diversas áreas O networking é um dos principais valores agregados que o nosso produto traz Tanto o co-working quanto o escritório flexível É muito comum quando eu visito um centro Conhecer clientes que estão fazendo negócios no próprio centro A gente vê muita parceria nascendo nos centros que é bem legal Então empresas que estão criando um produto que não tem no mercado Empresas que tem o canal de distribuição daquele produto E muitas vezes o próprio cliente está dentro daquele mesmo centro Então essa sinergia, esse networking Ele é vital pro nosso negócio A gente tenta realmente criar dentro dos centros uma comunidade Um novo serviço com potencial a ser explorado no mercado Esses são os escritórios de aluguel e espaços de co-working Uma tendência que se consolida cada vez mais no país Atualmente cresceu tanto esse modelo Que as pessoas já ligam sabendo exatamente o que elas querem E elas entenderam que ir pra um escritório compartilhado Elas focam 100% do tempo delas no trabalho No que elas precisam pensar No que elas precisam ir atrás E elas não tem dor de cabeça O que a gente tem visto com bons olhos E que a gente acredita que no nosso negócio Vai ser um crescimento acelerado, exponencial Em número de centros, em metragem quadrada, em produtos É porque quando esse mercado se consolidar Tem uma grande tendência que em cada prédio Ou em cada área onde as pessoas queiram trabalhar Você tenha uma empresa de escritório flexível Tá aí uma solução inteligente pra quem está começando o seu negócio E não só pra quem está começando Empresas já estabelecidas estão adotando também essa solução Fazer uso desses espaços pode ser uma saída econômica vantajosa E muitas vezes interessante para o empreendedor Porque são locais dinâmicos, flexíveis E de intensa troca de experiências Avalie essa possibilidade Vamos agora para o nosso quadro O que, quando e como O assunto de hoje é adaptabilidade Adaptabilidade Eu te convido a imaginar o seguinte cenário Seu chefe te avisa que será transferido em breve para uma unidade fora do país Assim, terá que deixar família, amigos e tudo o que está acostumado Ou ainda, todo o seu time muda e precisa trabalhar com novas pessoas Pra você, é uma mudança tranquila? Se sentiu incomodado ao imaginar sair da sua zona de conforto? As empresas valorizam muito a adaptabilidade do colaborador A palavra pode até soar um pouco estranha Mas o conceito é bem simples Trata-se da capacidade de se adaptar de acordo com a situação e necessidade Ou seja, não importa o desafio Esse profissional vai conseguir dar o seu melhor Ser um camaleão é essencial Principalmente em um mundo totalmente globalizado Onde tudo muda o tempo todo e rapidamente A principal vantagem é que preparado para qualquer desafio Fica mais fácil superar diversidades E conseguir lidar com pessoas dos mais diferentes escalões dentro da organização É claro que não estamos falando de algo que já nasce com você Aos poucos, é possível exercitar esse seu lado E aprender a enfrentar as mudanças de uma forma mais natural Perceba que a adaptabilidade não está em grandes mudanças como citei No dia a dia, temos sempre que nos adaptar a pequenas situações Alguém fez um comentário sobre o seu time que você não gostou Seu chefe foi ríspido Não é necessário devolver na mesma moeda Aprenda a lidar com a situação e seguir em frente Mas você pode me perguntar Como eu faço isso, afinal? É preciso deixar de lado minhas opiniões e vontades para me adaptar? A resposta é não O que você precisa é estar aberto a ceder um pouco a cada dia A cada momento Ninguém quer que deixe de ser você Adaptabilidade está em pequenas coisas do cotidiano E acredite, faz muita diferença Você é das cidades de São Paulo ou Rio de Janeiro? Temos uma ótima novidade Na próxima semana, dos dias 8 a 11 de junho Teremos o curso Professional Coach Certification Esperamos por vocês O Foco e Gestão de hoje está terminando Mas no próximo sábado, às 9 da manhã Temos um novo encontro aqui na Record News Até lá e um bom fim de semana para todos Até lá e um bom fim de semana Temos um outro gênero Tindo um eutro Até lá e um bom fim de semana Temos um novo encontro aqui no cão Temos um madrugged T tunesm Temos um Region